Está uma escola que usa um método pedagógico muito legal, que são as aulinhas de teatro. Você sabia que o teatro lhe ajuda no desenvolvimento do seu filho? Eu fiz teatro 14 anos da minha vida. Me transformou na Juju que eu sou hoje. Sim, eu me conheci, um autoconhecimento também. E a Mari vai mostrar na prática como isso funciona pra gente. É legal. Pega a dica, vai lá. Fazer arte na escola não significa só aprontar, não, viu? Artes como teatro proporcionam às crianças e adolescentes experiências mágicas, marcantes e transformadoras. É aqui nesse palco que as crianças desenvolvem principalmente a criatividade, como também outras habilidades, como falar em público, trabalhar em grupo e principalmente improvisar. Eu gosto de fazer teatro por causa que ajuda bastante na relação com as pessoas e ajuda bastante no trabalho em equipe e no trabalho em solo. Porque tem muitas coisas que a gente depende muito dos outros pra fazer e algumas coisas que a gente não depende, que a gente tem que depender de nós mesmos pra conseguir fazer. É uma experiência incrível, assim. É muito legal a convivência com os amigos, a experiência. Também muito legal no dia da apresentação. É muito espetacular, muito mágica a experiência. Aqui, por exemplo, a gente faz um trabalho muito legal de pegar um livro e, primeiro, conhecer o livro e adaptar ele. Então, a gente consegue trabalhar também as diferentes habilidades, interpretação de texto, né? As conversas, os diálogos entre as obras, os assuntos que são tratados ali. Então, tem ali uma base, que é o roteiro. E depois a gente vai se ramificando em várias funções. Tem os atores, né? Que gostam de atuar. Mas também temos as outras áreas também, como a sinoplastia, que é quem cuida do som. Temos a iluminação, que é quem cuida da luz, de colocar luzes diferentes, coloridas. Então, o teatro não é só quem está em cena, mas também tem muito ali nos bastidores. É um ganho gigantesco pra vida. Porque muitas das habilidades que a gente trabalha, algumas são mais óbvias, né? A comunicação, a expressão, se acertar com suas próprias emoções, saber lidar com o nervosismo, situações de improviso. Só que a gente percebe, e os alunos mesmos depois vêm relatar isso pra gente, que isso traz muitas coisas positivas pra vida deles. Porque a gente não vai ter que ter soluções criativas só na hora que esquece a fala em cena. A gente vai ter que ter solução criativa no trabalho, a gente vai ter que saber lidar com o nosso nervosismo, com a nossa emoção na hora de fazer um vestibular, na hora de ir pra uma entrevista de emprego. A gente vai ter que saber lidar com o outro dentro do ambiente de trabalho, seja ele qualquer que seja. E um profissional bom é aquele que sabe se comunicar, que sabe interagir com o seu ambiente, independente da sua profissão. A gente vê os grandes empresários e tudo, são pessoas que se comunicam, são pessoas que falam muito bem, pessoas que não têm vergonha de dar suas ideias, de trazer ideias novas. Então o teatro trabalha muito isso. É que a arte, ela tem várias linguagens pra chegar até as pessoas, né? Então a arte tem música, tem teatro, tem a dança e tem as artes visuais. Eu costumo dizer, embora eu seja das artes visuais, que o teatro é a linguagem mais completa, né? Porque ele absorve todas essas outras linguagens. Numa peça teatral, a criança trabalha com tudo isso, né? Ela não só trabalha com o corpo, mas ela trabalha com o cenário, ela trabalha com a história, porque ela tem que conhecer aspectos da peça que ela está estudando, que ela vai apresentar, né? Então ela viaja no tempo. Então fazer teatro é criar, é fazer, é ler a sua própria história, né? Então muitas vezes eles vão para outros séculos, naquele século eles conhecem como as pessoas viviam, como elas se vestiam, como elas se maquiavam, que tipo de cabelos eles usavam, né? Então é uma coisa que trabalha não só a arte, mas trabalha a história, trabalha a investigação, desperta conhecimento, autocrítica, sensibilidade e tantas outras coisas. Gente, a energia que tem um palco é surreal, só quem passa por ele para saber. E na verdade vocês...